Mais de 30 homens fortemente armados tentaram assaltar uma empresa de transporte de valores em Guarapuava durante a noite deste domingo, seguindo para a madrugada de hoje, segundo a Polícia Militar. Dois policiais e um morador ficaram feridos. Informações e testemunhas dão conta que os assaltantes fizeram moradores reféns e fecharam os acessos da cidade. Além disso, pelo menos sete veículos blindados foram usados na ação, segundo a polícia. Os criminosos ainda colocaram fogo em dois veículos em frente ao batalhão da Polícia Militar para dificultar a ação dos agentes de segurança. Houve confronto armado e pelo menos dois policiais foram baleados. As primeiras informações tratavam de que pelo menos três moradores haviam sido feridos nesta ação. Apesar disso, o SAMU confirmou que atendeu somente um civil, que levou um tiro no braço. O exército foi acionado para reforçar a segurança. Enquanto isso, moradores ouviram diversos disparos. Próximo das seis horas, a PM informou que os criminosos conseguiram fugir rumo ao interior do estado. Momentos depois, a polícia afirmou que os moradores poderiam sair de casa. A PRF afirmou que os acessos à via BR-277 estão liberados. Carros usados pelos criminosos foram alvejados pela polícia. Armas e munições já foram apreendidas. Moradores encontraram, inclusive, nesta manhã, uma arma numa árvore. De acordo com a polícia, alguns homens fugiram para uma área de mata. Apoio 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 Apoio